Olá, nesse vídeo eu vou ensinar um suco para secar barriga e emagrecer. Então se você gostou da ideia do vídeo deixe o seu like e se inscreva no canal, pois isso ajuda demais o nosso trabalho. Delicioso suco utilizado para perder barriga, que auxilia na redução de medidas corporais e retenção de líquido no corpo, além de ser um poderoso ativador do metabolismo. Ingredientes 1 fatia de abacaxi 1 colher de sopa de linhaça 1 pedaço de gengibre de 2 cm 1 ramo de salsinha 1 folha de couve 300 ml de água Instruções Bater no liquidificador o abacaxi, a linhaça, o gengibre, a salsinha, a couve e por fim a água Colocar em um copo e servir Notas Pode adoçar o seu suco com o adoçante de sua preferência Então é isso, se gostou do vídeo se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse E aí E aí E aí